Olá pessoal, aqui é o pastor Cláudio Duarte, eu estou aqui para conversar com você, meu amigo pastor, sobre um método revolucionário, um conceito novo de transmitir o seu culto, para que a palavra alcance uma amplitude muito maior, chegue a lugares que você jamais imaginou que poderia chegar. A igreja mobile, um produto que permitirá a sua igreja e a sua mensagem chegar a lugares que você jamais imaginou que ela chegaria. Nós somos maduros o suficiente para saber que existem grandes igrejas em lugares pequenos, pastores extraordinários com mensagens fantásticas e transformadoras que nunca tiveram a oportunidade de ser ouvidos. Pois bem, a igreja mobile vai dar a visibilidade que você precisa para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Conheça a igreja mobile, todas as informações estão aqui embaixo no vídeo, entre em contato, procure saber, tire suas dúvidas porque com certeza ela levará o seu culto para um conceito muito mais abrangente. Igreja mobile, eu tenho aqui no Projeto Recomeçar, eu recomendo um conceito inovador da transmissão do seu culto. Fique com Deus, um grande abraço, Deus abençoe a todos, graça e paz. Fique com Deus, um grande abraço, Deus abençoe a todos, graça e paz. Fique com Deus, nós abençoe a todos, graça e paz. Fique com Deus, graça e paz. Fique com Deus, graça e paz.